O relatório final da perícia do acidente da aeronave que levava a Marília Mendonça vai incluir agora o relato também das testemunhas. A tragédia que matou uma das maiores estrelas da música brasileira e outras quatro pessoas entristeceu o país. E para quem viu tudo de perto, as imagens do bimotor nos seus últimos segundos de voo não saem da cabeça. Ele veio fazendo um barulho muito grande. Alguns funcionários do meu sítio aqui que estavam na hora viram a queda da aeronave. E aí nós imaginávamos que fosse até um helicóptero que estava aterrissando aqui assim meio de forma emergencial pelo volume do barulho. E logo em seguida nós vimos que a aeronave caiu na cachoeira. Eu fui a primeira pessoa a chegar no momento da queda. O que o senhor viu quando o senhor chegou lá? A aeronave estava dentro da água. Eu conseguia ver os pilotos que estavam imóveis na hora. Eu olhei para cima e ele já vinha rodando. Do jeito que ele rodou ele já desceu. Pá! E deu um estouro muito grande. Tipo assim, foi coisa de segundo. Tipo cinco segundos. Foi muito rápido. A cachoeira onde o acidente aconteceu fica nesse condomínio em uma área rural de Caratinga. O barulho do motor e o forte estrondo que se ouviu no momento da queda da aeronave mobilizaram funcionários que trabalham por aqui. Eles foram os primeiros a chegar no local. Caseiro do condomínio, José Antônio descreve em detalhes o movimento do avião após bater na torre de energia. Aí eu escutei um barulho muito forte. Aí eu olhei para cima e eu vi o avião já rodando. O avião estava girando. E em direção da minha casa. Fora da rota dele, porque o aeroporto para cá. A cabeceira da pista está lá embaixo. Ele rodou. Quando ele chegou no rumo da minha casa, ele alinhou para cá, mas aí ele girou. Chegou aqui, ele desceu e caiu ali. Dona Gildete, que mora próximo ao local, viu o avião rodar no céu antes de cair. Eu achei que ia cair em cima da minha casa. Ou então em cima de alguma casa aqui perto. Obrigado. Obrigado.